Olá, você já ouviu falar nas transformações MIDI no Logic? Ou o chamado MIDI Transforms? Isso é muito interessante para a sua composição, seu range, sua produção musical. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Olá, meu nome é Filipe Leitão, sou compositor, produtor musical e professor aqui na Virginia como Elf University. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as transformações MIDI, ou MIDI Transforms, aqui no Logic Pro. O que será isso? Você vai ver agora como é que a gente pode utilizar isso de uma maneira bem prática e vai te ajudar nas suas produções também. Vamos lá. Então aqui no Logic eu tenho um track de bateria e um outro track com uma trompa, na verdade, só para tocar uma melodia. Aqui no track de bateria. Eu escrevi essa bateria e você pode ver que a gente tem a mesma velocidade para todas as notas, praticamente. A gente tem a mesma cor. E uma das possibilidades que a gente pode utilizar aqui com transformação de MIDI, ou MIDI Transforms, é humanizar esse track. Humanizar essa notação MIDI aqui para fazê-la só mais humana, claro. Então você vai em Functions, Funções, MIDI Transforms e clica em Humanize. Então olha só, aqui quanto mais eu subir o valor, mais randomizado o Logic vai fazer essas notas. Vai alterar a velocidade, o velocity, e vai alterar também a posição dessas notas MIDI. E quanto menos eu fizer, menos ele vai mexer, é claro. Vamos começar aqui com um set. Vamos ver o que acontece. Se eu colocar no operate only, ele vai mexer essas notas no lugar e vai alterar algumas coisas nessas notas. Não sei se deu para perceber, as notas estavam aqui, bem alinhadas com o grade, né? E se eu operar, ela já altera um pouquinho. Não são tão precisas com o grade. Posso exagerar isso aqui um pouco mais? Vamos para 20. Aqui o exagero já, a disposição das notas já fica mais diferente. Selecionar tudo de novo, colocar para 27, por exemplo. Pronto. Você pode ver que o Logic alterou não só com onde começa cada nota, ou seja, o alinhamento das notas no grade. Então não está tudo muito bonitinho, quantizado. Mas também alterou o velocity. Algumas estão mais fortes, outras mais fracas. Então eu posso avaliar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando e voltar. Eu geralmente gosto de fazer por volta de 15 ou 20 no máximo. Vou voltar como é que estava no início. Aqui exatamente no início. Selecionar de novo. Vou voltar aqui por volta de 15. Ok. Já não está tão perfeito. E já está com alguma variação de velocity também. Que é isso que vai deixar o seu som mais humano. Se você quiser criar mais variação aqui no Hi-Hat, por exemplo. Vamos selecionar só o Hi-Hat. Vou aqui no Mid Transform. Humanize. E vou exagerar isso aqui um pouco mais. Aqui ele já variou bastante mais. O Hi-Hat, principalmente em relação a Velocity. Digamos que não é assim que você quer o Hi-Hat. Digamos que você quer o Hi-Hat dobrado. Isso dá para fazer aqui também dentro do Mid Transform. Você pode ver aqui. Double Speed. Olha só o que vai acontecer com Double Speed. Eu estou selecionando só o Hi-Hat. Ele vai dobrar. É claro. Eu posso copiar aqui. E colar para cá. Mas voltando para o montável. Isso aqui pode ser bem útil também. Você pode ver que tem outras opções aqui. Double Speed. Tem o Half Speed. Que ele vai fazer a metade. Vai desdobrar na verdade. Então, por exemplo. Se eu colocar o Half Speed. E selecionei tudo. Veja o que vai acontecer. Voltar com o montável. Se eu colocar o Double Speed. Olha só. Bem legal. Então, isso aqui salva muito tempo. Você não precisa reescrever. Basta só usar essas ferramentas de operação MIDI. De transformação MIDI. Tem muitos outros recursos aqui. Por exemplo. Random Velocity. Que você vai colocar as velocities de forma randômica. Down de altura bastante. E claro. Estou dando um exemplo com a bateria. Mas pode ser aplicado a qualquer outro instrumento. Aqui. Nesse próximo track aqui. Eu tenho. Você conhece essa melodia? Se você conhece. Escreve no comentário aqui embaixo. Isso aqui é um spoiler. De um dos próximos vídeos. Que eu vou fazer. Em parceria com a Cadenza. Se você ainda não conhece a Cadenza. Vai lá no canal dela. Aqui no YouTube. A Cadenza fala de editoração de partituras dos anos Sibérios. Muito interessante. Muito bom. Checa lá o canal dela. Mas enfim. Voltando aqui nessa melodia. Eu vou selecionar a melodia. Functions. MIDI transform. Olha só o que a gente pode fazer. Crescendo. Ele vai alterar a Veloce. Para ser como se fosse uma escadinha aqui. De algo bem mais suave. Para algo bem mais forte. Por exemplo. Eu posso até exagerar isso aqui. Outra coisa que eu acho bem bacana aqui. É Reverse Position. Olha o que vai acontecer agora. Ele inverteu a minha melodia. Isso aqui pode ser bem útil para criar uma composição. Reverse Pitch. Vamos ver isso aqui. E aí já espelhou para baixo. Olha só. Bem interessante. Isso aqui pode ser bem útil. Quando você estiver compondo. E quiser variar a frase, etc. O último que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o Double Speed. Ele vai fazer mais rápido. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Usando o MIDI transform aqui no Logic. Se você ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreve no canal. E marca o sininho. Para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu também tenho um curso de orquestração MIDI. Confere aqui no link abaixo. Eu mostro como você pode construir uma orquestração. Usando só instrumentos virtuais. Direto na sua Dó. E ele funciona para qualquer Dó. Então confere aqui no link abaixo. Se você tiver alguma pergunta sobre esse vídeo. Sobre esse MIDI transform. Escreve aqui no comentário abaixo também. E envia para outras pessoas. Você pode ajudar mais outras pessoas também. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.